Olá, hoje eu estou aqui para convidar vocês para entrarem lá no site do IGEP e dar uma olhadinha no meu artigo Os Encontros e Desencontros do Mestre e Seus Discípulos. Neste artigo eu abordo a relação professor-aluno, segundo a psicologia analítica. Como este professor chega até essa escola, chega até as instituições de ensino, até a sala de aula e como é a relação dele com essas crianças, com os alunos e como tudo isso acontece dentro dele e fora dele. Porque como ele vai se relacionar com o outro sem ter conhecimento de si mesmo? Ele precisa de instrumentos para isso, ele precisa conhecer o seu lado sombrio. E como que ele faz isso? Como é este professor que chega até essas instituições de ensino? Muitas dessas escolas têm procurado fazer com que essas crianças se recolhem, tolhindo sua criatividade e o seu processo simbólico. Cabe aos nossos educadores, aos nossos mestres, atuarem num movimento oposto, libertando o instinto dessas crianças, o instinto de coragem, o instinto de ultrapassar os seus próprios limites. Vai lá, depois você me conta, tá bom? Obrigada. E aí